Esta proposta procura a solução ao problema do aluguel de endereços que temos na região. As políticas atuais do LACNIC só contemplam transferências de endereços IPv4 de forma permanente e procuramos ver se essas transferências também podem ser aplicadas como solução ao problema do aluguel. Com frequência há sentimentos encontrados na comunidade quando discutimos isso e quando tivemos a sessão de debate sobre isso no evento anterior. Eu não via uma solução fácil, mas pensei que talvez fosse uma ideia usar o mecanismo que já existe e que a comunidade aprovou para ser aplicado ao leasing, que não é outra coisa que as transferências temporárias. O que o Arturo comentou na apresentação anterior, às vezes tem uma necessidade fiscal, ou seja, como se fiscaliza um aluguel diante de uma aquisição de um bem, ou seja, não é um bem, é um endereço. O que é importante, e tudo isso surgiu a partir do debate que nós tivemos no evento anterior, ou seja, o objetivo é garantir o cumprimento das políticas com um sistema equivalente ao aluguel e que ajude a facilitar problemas, ou seja, não ter problemas de segurança também ao RIR. A segurança também, ou seja, quando pensamos na devolução desses endereços, quando o aluguel termina, então tentamos evitar uma carga excessiva de trabalho, uma carga operacional para o RIR ou para o NIR até onde for possível. Também é importante, e houve alguém que comentou isso na apresentação anterior, se nosso objetivo final como comunidade em geral, eu não digo que seja sempre o caso, mas em geral é ir para o IPv6, por que não colocar como parte dessa proposta um requisito de que se faça com a implementação de IPv6? Você precisa de endereços? Muito bem, será possivelmente para a implementação de IPv6? Bom, mas vamos exigir então, aqueles que não queiram implementar IPv6 é porque tem muitos recursos financeiros e pode fazer transferências definitivas e talvez não precise de um aluguel. Um dos aspectos comentados também nessa sessão da qual eu já falei foi que se procurava o benefício da região, ou seja, esse tipo de transferência deve ser aplicável só dentro da região, se não estamos em desvantagem com outras regiões que já tem aluguel, como é o caso do RIPE. Em alguns tipos de recursos do ARIN, ou que tem muito mais experiência ou mais volatilidade para chamar de alguma forma nas transferências, é porque também tem mais anos de transferências. Claro que se aceita esse tipo de transferência, a diretoria pode colocar umas tarifas para cobrir os gastos operacionais. Novamente, como nos slides anteriores, do lado esquerdo, o texto atual e do lado direito, as mudanças que eu proponho. Vou passar rapidamente, são mudanças pequenas, em alguns casos, já está habilitado, já estão aceitas pela comunidade as transferências permanentes. Então, vamos acrescentar apenas o texto necessário para também ter transferências temporárias. Essas transferências temporárias devem cumprir condições adicionais que devem cumprir as permanentes. As transferências devem ser só dentro da região. Então, só podem ser feitas dentro da região. Novamente, temos aqui, no caso de transferências temporárias, um destinatário só pode receber no máximo um barra 20. Sugeriram um barra 22, eu consultei muitos usuários da região e me disseram que um barra 22 pode ser pouco demais. Na minha parte, eu tenho certa flexibilidade, não tenho uma necessidade. Acho que falando hoje de manhã com o Arturo, acho que ele dizia que não fazia falta nem sequer colocar um limite. Então, estou aberto a essas mudanças, se a comunidade achar que pode ser por aí. Na versão anterior, eu não comentei antes, esta é a versão 2, número 2 desta proposta. Foi uma proposta apresentada depois do evento anterior e não apareceu no fórum público, só apareceu na lista. Na versão anterior, eu tinha pensado que talvez fosse melhor ter um só registro desses movimentos. Mas, ouvindo comentários em outras regiões, onde eu também apresentei uma proposta parecida, e partindo da análise de impacto, acho, pensei que era melhor ter dois registros separados, porque esse registro de transferências é usado no sistema entre RIRs. Então, se eu fizer o registro separado, posso evitar a coordenação entre RIRs de transferências temporárias, que queremos que aconteçam só dentro da mesma região. Isso é para facilitar a implementação da proposta. No caso das transferências temporárias, o NACNIC vai tomar os valores. Alguém que, por exemplo, vai voltar a informação aos valores originais, no caso de não ser aprovada. Então, os requisitos específicos para esse tipo de transferências temporárias, que temos aqui neste slide, é uma mudança com relação à versão anterior. Na versão anterior, eu dizia ao NACNIC que fosse o custodiante de todos esses requisitos, quem guarda tudo isso. Eu comentei com vários brokers e eles têm seus contratos incorporados nessas condições, já que eles levam o negócio adiante, eles tocam o negócio, eles devem verificar que essas condições são cumpridas. Então, que há um SN, que está sendo implementado o IPv6, que os recursos são anunciados, é usado o RPKI, que também há cumprimento de manners. Com isso, liberamos o NACNIC da responsabilidade de todos esses controles. Na discussão anterior, se falava sobre que segurança temos. Bom, aqui vemos que a segurança tem quem alugar. E se não cumpre, se realmente não tem uma due diligence no cumprimento do seu próprio contrato, ou seja, o contrato vai ter que ter essas condições, o NACNIC, então, pode dizer, não, você não pode alugar mais, porque você vai recuperar, porque você vai tentar recuperar os recursos. Ou seja, já temos isso, não fazemos a primeira por uma mudança, isso já aconteceu, há oportunidades para que isso seja resolvido. Esta seria basicamente a proposta, informações adicionais quanto aos outros RIRs, até onde sabemos, só existem essas transferências no RIP e o RIP. Ao mesmo tempo, o RIP não contempla como uma coisa específica o aluguel nas suas políticas, mas também não proíbe. É a única situação na qual fica um pouco no ar. Portanto, no Afrinique, como no Afrinique, não se contempla nenhum aluguel, nem as transferências temporárias. Estão basicamente proibidos, como aqui, neste momento, em Arim, são contempladas, dependendo de alguns tipos de recursos, mas não é considerado o aluguel uma coisa válida para justificar a sua necessidade. Então, há um certo controle nesse sentido. Acho que aqui seria análise de impacto e respondo em um minuto a análise de impacto. Convidamos o Franco Duzlac e do LACNIC para apresentar a sua análise de impacto. O Franco Duzlac e do LACNIC consideram importante compartilhar com vocês a análise de impacto. Há vários aspectos que devem ser mencionados em ambas as versões. Franco, com a palavra. Três minutos para a contagem. Como o Sérgio dizia, essa análise de impacto da versão anterior da proposta. Comentários do staff. Em primeiro lugar, observamos que a proposta introduz o conceito de transferências temporárias, além das definitivas já existentes. A introdução do novo conceito é feita nas já existentes. Alguns parágrafos não ficam com clareza suficiente sobre que tipo de transferência se refere em cada caso. No novo texto, se fala sempre sobre o conceito de data final da operação e a possibilidade da sua renovação. Assim como está escrito no ponto 232.18.4, define detalhes operacionais que entendemos que deveriam ser resolvidos durante a implementação. Em relação ao primeiro comentário, acreditamos que o tratamento de transferências temporárias deve ser diferente das transferências definitivas. Portanto, deve ser muito claro quando os textos se referem a uma ou a outra. Especificamente, acreditamos que nas temporárias, o LACNIC deve tornar explícito o status de transferência temporária no RUIS, incluindo a relação com o bloco original e publicando as informações do titular e também do arrendatário que em aluga. A proposta do ponto 232.18.11 sugere a inclusão de obrigações para transferências temporárias que hoje não se aplicam às definitivas, inclusive não se aplicam às distribuições normais. Além disso, é contrário ao objetivo do Manual de Políticas o fato de que o LACNIC funcione como intermediário entre as duas partes envolvidas em uma situação de contrato. Garantir o cumprimento das práticas de Manners exigiria que o LACNIC monitore e aplique políticas sobre as quais não tem controle. Em função dos comentários, estas são as recomendações do staff. Quanto ao primeiro comentário, recomendamos que se estabeleça uma seção independente dentro do manual para tratar exclusivamente as questões relativas a transferências temporárias. Isso vai evitar possíveis confusões. 2. Segundo comentário. Recomendamos eliminar o prazo de 30 dias. 3. E último comentário. Propomos eliminar a seção, pois já existe um ponto que estabelece que tanto o titular como quem recebe o recurso devem garantir ou cumprimento todas as políticas vigentes. 3. Ponto 232.18.8. Um impacto no sistema de registro e outros sistemas. Esta proposta tem um forte impacto nos sistemas de registro, banco de dados do LACNIC e sistemas internos e requer coordenação com os NIRS. Isso é tudo. Muito obrigada. Obrigada, Franco. Jordi, temos um minutinho. Se puderem voltar a colocar a apresentação, por favor. Muito bem. Por ser muito rápido, não vou repetir o que o Franco já observou. O primeiro ponto, basicamente, deixou mais claro o texto. Acho que ficou resolvido. Acho que é melhor uma só sessão que especifique temporárias e definitivas. Se tivéssemos que fazer separadamente, também não tem problema. Seria simplesmente uma questão de copiar e deixarem duas coisas separadas. Mas eu acho que é absurdo. Está bem claro assim como está. Nos 30 dias, se elimina essa versão. Estamos totalmente de acordo com essa eliminação. A comunidade poderia decidir gerenciar esse detalhe até certo ponto, que é operacional, mas pode ser um detalhe importante. Eu não tenho nenhum problema para eliminar. Se resolveu outro ponto aqui no registro, passando a ser um único registro, há dois diferentes. E o último ponto, disse que já não fica aqui sobre o controle do LACNIC. Acho que, de fato, foi um dos comentários mais recorrentes, que mais apareceu a necessidade de um certo controle, de uma certa segurança sobre a gestão desses recursos. Acho que é o que a comunidade, em princípio, está solicitando. Isso seria tudo. Muito obrigado. Vamos iniciar, então, o processo de discussão. Convidamos vocês aqui a compartilhem aqui as suas opiniões. Microfones de sala, no Zoom, podem pedir o microfone. Arturo, Arturo Servim, de Google. Eu estou mais alinhado a aceitar. Ainda faltam algumas coisas, como comentei com o Jordi, faz pouco. Mas é importante modificar. O barra 20 deveria ser aberto, por exemplo. Depois de todas as restrições do ASN e PBC, eu eliminaria tudo. Tudo que se precisa é que haja necessidade de justificar o uso dos endereços. Basicamente, são os endereços... Eu não sei sobre o registro, qual seria o melhor mecanismo para manter aqui a transferência. Não estou muito convencido nesse sentido. Acho melhor pensar um pouco mais, em geral, para os moderadores. Eu gostaria de continuar vendo as duas propostas. Propostas de transferência. A outra tem coisas boas, essa também. Eu gostaria que continuássemos discutindo as duas. Não acho que seja possível uni-las, porque tem duas coisas diferentes. Continua chamando a minha atenção. Penso na necessidade. Se é necessário ou não. Se já entrou essa pulga atrás da orelha. Talvez não precisamos disso. Mas acho que devemos continuar discutindo como comunidade. Gostaria de continuar vendo as duas propostas, até que já saibamos qual é a melhor. Em geral, muito bem. Apenas alguns detalhes. Arturo, eu acho que o mais importante, entre o que pessoalmente nós chocamos, é a última sessão sobre esses últimos requisitos. De todos os requisitos que, sob o meu ponto de vista, eu posso ter lido mal. Mas tanto na discussão da lista como quando eu observei antes. Acho que a comunidade quer que haja requisitos adicionais. Portanto, o resto eu estou disposto a tirar. O barra 20 e tudo o que você falou. O Ezei Corrêa do Paraguai, eu estou muito de acordo com o espírito da proposta. E quase de acordo com todos os pontos. Completamente de acordo com os requisitos para as transferências. Porque eu entendo que essas transferências temporárias têm o objetivo de dar uma vida extra àqueles que não têm mais nada que IPv4 e levá-los a um caminho para implementar IPv6. Então, sim, exigir que já tenha algo de IPv6 implementado está de acordo com o meu ponto de vista. Eu fui um dos que coloquei na lista de discussão o limite do barra 22. Entendo que se alguém tem necessidade de mais de um barra 22, já tem poder financeiro para comprar um bloco, fazer uma transferência definitiva. Mostra que isso está de acordo com a proposta, com a política 4.10 do Arim, que define um barra 24 apenas para os novos que estão usando técnicas de transição para IPv6. Se o Arim entendeu que só um barra 24 seria suficiente, acho que um barra 22 seria mais do que suficiente para o cenário da nossa proposta. Quero te parabenizar por todo esse trabalho, porque realmente imagino tudo o que deve ter, o trabalho que deu. Muito obrigada. Você foi a pessoa da lista que disse que em vez de um barra 21, barra 22, e no meu rascunho está o barra 22. Mas eu conversei com pessoas que me disseram que em alguns casos achavam pouco. Então, acho que talvez nisso possamos precisar do feedback da comunidade. Os lideradores disseram na lista, precisamos de mais movimento na lista para não chegar aqui com uma versão 3 que poderia ser evitada. Não sei. Eu, pessoalmente, em implementações que eu fiz agora mesmo, estou com mais de 21 milhões de usuários com IPv6 only, com 1 barra 24 em 4 POPs. Eu tenho o suficiente. E eu estou falando de 25 milhões de usuários com 4x4 6 Slats. Eu não tenho problema em traduzir isso, mas você prestar atenção. Eu precisei fazer a implementação do NAS64 em 4 POPs. Eu precisei fazer a implementação. Então, a realidade me supera. Mas se você anuncia 1 só barra 24 e dividir em 4 partes para os 4 POPs, não é uma coisa fácil de fazer. Obrigada, Jordi. Sim, Ricardo e Patara. Não vou entrar na questão do aluguel, se está bem ou não. Vamos aos pontos principais da proposta. Eu não estou de acordo. Eu acho que se a preocupação... Bom, se acontece com um aluguel de endereços, tentamos colocar uma ordem. Mas há tantas imposições, tantas obrigações difíceis de garantir que estejam realmente acontecendo. Então, tudo isso pode ser uma barreira. Não acho que seja, então, a melhor forma. E também não evita que os endereços saiam da região. Aqui, para alugar um endereço IPv4, para um membro, um INSP da região, tem certas barreiras. E, para fazer isso lá fora, a pessoa vai colocar em consideração aquilo que é melhor. Outro ponto. Sobre as obrigações. Embora esteja com a parte... Ou seja, ele transfere... O LACNIC continua tendo uma responsabilidade, porque se aparece uma denúncia... Esse ISP, por exemplo, não está cumprindo com isso. Isso é preciso validar, isso leva uma carga para o LACNIC. Então, da forma como está apresentada, não estou de acordo. Obrigado, Ricardo. Eu peço que você colabore com a lista, ou como ofereci outras vezes, que você seja, inclusive, coautor para trabalhar de dentro. Eu continuo aberto a essa possibilidade. Vamos dar passagem às últimas três perguntas. E fechamos o microfone, porque já estamos sobrecarregados. Nico, adiante. Obrigada, Nicola Santoniero. Falando pessoalmente, eu ainda não estou de acordo com a política. E vou dizer os pontos com os quais eu não concordo. Primeiro, e já falamos disso muitas vezes, sempre que discutimos as políticas de transferências, os técnicos têm uma capacidade incrível de tentar resolver tudo. O que podem e o que não podem resolver. Para mim, pessoalmente, o empréstimo é uma transferência. O formato legal, jurídico, que tenha, não importa. Gostemos ou não, vão acontecer. Com conosco ou sem nós. Com o LACNIC ou sem o LACNIC. Isso por um lado. Indo aos pontos da política, acho que colocar e impor condições não vai ajudar a política. Não acredito que seja necessário, nem que tenha a IPv6. Não acredito, não só que não seja necessário, já nem podemos pedir que cumpra com o MINERS. MINERS é uma norma, nem sequer uma norma. É um conjunto de boas práticas. E, como tal, é totalmente opcional. Aqui e na China, não podemos obrigar alguém que cumpra uma coisa com a qual eu não cumpro. Ou seja, isso é opcional. Um conjunto de boas práticas opcionais. Não é possível obrigar esse cumprimento. E depois as outras condições. Por exemplo, o registro autônomo. Muitas delas o Arturo já mencionou. Acho que seria melhor tirá-las da política. Deixar a política mais limpa para que seja mais fácil poder aceitá-la. A proposta, perdão. Tirar, então, as restrições da política. Talvez poderíamos tirar algumas das restrições. Mas eu volto a dizer o que eu comentei com o Arturo. A comunidade parece estar pedindo controles. E os controles são as restrições. Bom, talvez a comunidade. Mas eu não. Sim, uma parte da comunidade. Sim, você disse muito bem. Hernán, como comentei com o Gonçalo, Jordi, eu celebro que haja duas propostas tentando solucionar um assunto que todos temos em comum. Vou detalhar algumas coisas. Quanto à clareza, eu sinto que a redação está difícil. Mas também posso aceitar a proposta dessa forma se ela prosperar. Seria uma mudança editorial. Mas eu acho que ajudaria. Eu custei perceber algumas coisas por causa da redação. Quanto ao limite, ao contrário do Arturo, eu acho que sim, deveríamos ter algum limite. Entendendo que muitas das vozes eram pequenos ISPs que estão dizendo que estão fazendo isso em condições irregulares, digamos assim. Acho que a questão do limite seria bom manter um limite. Finalmente, os requisitos, conhecido na parte, o Nico, que fala sobre uma parte, quando fala sobre IPv6. Eu entendo que a comunidade esteja pedindo algumas coisas. A questão do IPv6 não é algo verificável. Tem que ser alguma coisa que possamos verificar no tempo. Podemos automatizá-lo para verificá-lo? Sim, mas para que dê lugar a que aconteça algum trambique. Contudo, podemos fazer algum trambique se pensarmos. Bom, a ideia é evitar isso. Bom, esse é o meu comentário. E eu festejo que estejamos discutindo isso aqui. Adiante, Frediane, tem a mão levantada. Se habilitarem o microfone para o Zoom, por favor. Fernando. Rápidos, a respeito da proposta. Um ponto muito importante em todas essas tentativas de se facilitar o uso de recursos atribuídos a uma organização por outra, que eu vejo como uma das mais importantes, que é um princípio de muito tempo, não só nesse fórum de políticas, mas em todo o processo de atribuição de endereços de IPs, é a necessidade justificativa de uso. Não se pode jamais esquecer e ignorar a necessidade justificativa de uso. Então, eu acho que esse ponto é positivo na proposta. Sobre o tamanho máximo de um barra 20, se essa proposta é um método de transição, então sim, deve ser mantido o limite do barra 20. Com um barra 20 em uso, uma organização certamente terá condições financeiras de realizar uma transferência definitiva. Não faz sentido que algo temporário fique em definitivo. Então, se uma organização tem uma transferência temporária de até um barra 20, ela já tem plenas condições de fazer a maneira correta, que é a transferência definitiva. Por fim, sobre ser a favor ou contra a proposta, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada ainda, pois eu tenho um pouco de dúvida se essa proposta na prática é um aluguel disfarçado ou não. Obrigado. Obrigado, Fernando. O único comentário que eu tenho sobre o barra 20 é que é um assunto bastante complexo. Tem um caso real, um ESP grande com 25 milhões de usuários entre rede móvel e fixa. E o problema é que se limitássemos a um barra 22, não poderia fazer. Ou seja, sem recursos, não poderia fazer. Mas é preciso levar em conta que, e nesse caso do cliente que eu tenho, ele precisa dessa transferência, ele não é da região, ele precisa da transferência, mas realmente temporariamente. Então, não tem sentido que ele obrigá-lo a fazer uma transferência definitiva, talvez, depois ele conseguisse mais dinheiro se transferisse de novo, mas ele poderia fazer o que ele precisa fazer com 4 barras 24 temporariamente, usando durante até dois anos, talvez, para depois decidir se o NAD64 com o solo pop é suficiente e todo o tráfego vai através desse pop, através das interconexões entre pops. Então, são detalhes difíceis de justificar, mas eu me baseio na experiência. Muito obrigada, Jordi. Agradecemos a todos pelas opiniões aqui na sala. Agradecemos ao Jordi, um aplauso para a sua proposta. Estamos muito atrasados no tempo, vamos medir a temperatura da sala, pedimos ao staff que nos ajude aqui na contagem. e vamos... Coloquem o Paul, por favor, no Zoom. Bem, aquelas pessoas que... Muito bem. As pessoas que estiverem a favor da proposta, levantem a mão, por favor. Mantenham um minuto mais. Mantenham um minuto mais, levantada. Muito obrigada, já podem baixar a mão. As pessoas que estiverem a contra-proposta, por favor, levantem a mão. Mantenham um minuto mais. Mantenham a mão levantada. Um minutinho mais. Podem baixar agora. As pessoas que se abstêm de dar a sua opinião, dizer se são contra-proposta, por favor, levantem a mão. Mantenham, assim, um minuto. Podem abaixar. A proposta de transferências temporárias termina no dia 22 de junho de 2024, a partir desse dia, até dentro de duas semanas, vamos comunicar à comunidade por se chegar a consenso. Convidamos vocês a continuar a acompanhar isso na lista de políticas. Até aqui a segunda parte do Fórum de Políticas. Vamos continuar com as seguintes propostas depois do almoço. Esperamos por vocês pontualmente às 14 horas, na medida do possível. Muito obrigada a todos. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.